Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos de ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos de ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção O som de ousa de ar O som de conquista O som de multiplicação O som de multiplicação O som de lutar O som de lutar O som de lutar O som de conquista O som de multiplicação Não desista, não pare de crer Sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos de ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Missão de ousadia Missão de conquista Missão de multiplicação Recebe a cura Missão de ousadia Missão de conquista Missão de multiplicação Missão de conquista Missão de quinto Amém.